Fonte de mel Nos olhos de gueixa, kabuki máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias, você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa e não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Você é linda Onda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é forte De letras e músicas Todas as músicas que ainda he de ouvir No Abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só pra dizer e diz Que você é linda Que você é linda Que você é linda Onda do mar do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir teu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda Linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Essa canção é só Pra dizer e diz Que bateu em mim Mais que demais Você é linda Que bateu em mim Você é linda Eu linda Legenda Adriana Zanotto